Olá, eu sou o Roberto Camargo e estamos no ar com o governo agora. O presidente Jair Bolsonaro está na cidade de Anápolis, em Goiás. Ele participa neste momento da cerimônia de lançamento do KC-390, a aeronave fabricada pela Embraer a pedido da Força Aérea Brasileira. O KC-390 é o maior avião militar desenvolvido no hemisfério sul. De acordo com a Embraer, ele pode ser usado em diversas situações como emergência médica, busca e resgate, combate a incêndios, reabastecimento aéreo e auxílio humanitário. Tem capacidade para levar até 80 soldados equipados ou 64 paraquedistas. Ao todo, 28 aeronaves vão compor a frota da FAB, um investimento de mais de 7 bilhões de reais. E a expectativa é que todos os aviões sejam entregues até 2024. O Ministério do Desenvolvimento Regional aprovou o financiamento de 13 projetos na área de mobilidade urbana para 11 cidades. Os municípios foram selecionados por meio do programa Avançar Cidades. A quantidade de carros circulando pelas ruas tem se tornado um grande desafio para a mobilidade urbana. Congestionamentos gigantes são frequentes. Na capital paulista, por exemplo, são mais de 8 milhões e meio de veículos. Uma média de 74 para cada 100 habitantes. Aqui em São Caetano do Sul, cidade do interior de São Paulo com 159 mil habitantes, a solução foi construir ciclovias. O resultado, menos carros nas ruas e a população mais saudável. Melhorou 100% o humor, tempo, melhorou tudo. Tudo, tudo. Mantenho esse prazer, que é um lazer, mas é prazeroso você poder pedalar. E faz muito bem para o coração. As obras foram financiadas pelo governo federal por meio do programa Avançar Cidades. Mais 13 projetos foram aprovados. São 102 milhões de reais destinados a 11 cidades de 9 estados brasileiros. No total, já foram 40 projetos em 36 municípios e 13 estados. Desses 36 municípios, 32 são com população menor que 250 mil. São 48 meses de carência do financiamento, 20 anos para amortizar e uma taxa de juros de 6%. Então é uma possibilidade que as prefeituras que estão com as contas em dia possam realmente fazer investimentos de um vulto maior, com um investimento com recursos expressivos, mas com uma condição de pagamento facilitada e que possa trazer esse benefício para a população. Para o financiamento das obras, o programa usa recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. As prefeituras podem cadastrar os projetos de mobilidade urbana no site do Ministério do Desenvolvimento Regional. O governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho